Agora galera, vamos... 16. Vai eu e o Rossi, vêm embora. A moto não exterça nada, eu vou virar aqui. Essa moto não exterça nada. Bora, vamos guardar danado. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. 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 Tenho certeza que essa filmagem vocês estão gostando Essa filmagem a galera vai gostar Só não pode parar muito tempo Ross Eu não tenho ventoinha, eu tenho que estar rodando o tempo inteiro Eu não tenho ventoinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL